O projeto Gengibre, ele parte da constatação de um avanço muito grande de empresas mineradoras, de uso de agrotóxicos, de transgênicos e também de novos programas de pagamentos por serviços ambientais e de economia verde que partem de um modelo que lucra em cima da conservação do meio ambiente. Então é uma situação de enfrentamento, de uns conflitos muito desiguais entre esses avanços e as resistências que implicam em primeira linha as mulheres. Diante desses desafios, seja do agrotóxico, seja da mineração, a gente buscou outras alternativas, que é a produção agroecológica, porque a mineração vem com uma fala que, mas o agricultor está sem renda, só o café, porque o café produz uma vez por ano em um período de quatro meses. E aí a gente buscou outra alternativa, que é essa diversificação da produção, que nós não produzimos só o café, nós temos as frutas, legumes, hortaliças, mandioca, é de tudo, feijão, arroz, milho, isso tudo é alimento. Então é uma alternativa e uma luta que a gente trava para mostrar que o minério dá uma safra só, e os alimentos não. A nossa região tem essa condição, favorece isso. Eu não consegui entender por que tinha uma propriedade grande e tinha alguma coisa que tinha, por que a vez não tinha, e por que não tinha, se não tinha terra. Eu não entendi isso, né? Quando eu casar eu não quero isso não. O que eu puder plantar e puder colher onde eu moro, eu quero ter. Essa ideia do desenvolvimento eu acho que ela é muito particular, né? O que é um local desenvolvido, né? Um local destruído não é um local desenvolvido, né? Agora um local que preserva centenas de sementes crioulas, igual é a nossa comunidade de Carangolinha, para a gente ele é um local desenvolvido, né? A gente tem soberania alimentar, a gente tem água, a gente tem o conhecimento das plantas, da lua, da terra, a gente sabe trabalhar, a gente sabe pegar uma mandioca, transformar ela num polvilho e isso para mim é desenvolvimento, né? Esse é o desenvolvimento pelo menos que a gente precisa lá, esse para a gente já basta. Então a gente assumiu esse papel de estar na frente e pensando em estratégias que fortaleçam a nossa luta, que fortaleçam a agroecologia e que nos permitam permanecer no campo, né? Sem mata não tem água, sem mata não tem território para aqueles que preservam a existência da vida que emerge das nossas nascentes e do nosso solo. Sem mata não tem a história de um povo, sem mata só tem o apagamento dos mais preciosos ensinamentos. Desde o começo a gente tem trabalhado com metodologias que a gente consiga tirar algo para a pesquisa, mas também construir algo no território. Então a caravana era uma opção muito importante para a gente nessa atuação. E a caravana, ela permite que as mulheres conheçam outras de outros lugares que estão vivendo os mesmos processos de resistência. E quando elas se encontram, elas consolidam essa luta e elas entendem que a ameaça não é algo individualizado no território delas. E aí isso permite também a construção de estratégias mais amplas. Está sendo uma oportunidade única também estar aqui vivenciando essa caravana porque a gente está conseguindo trazer muitas conexões das realidades porque passar em diversas experiências... Bom, a gente vai ouvindo depois na van, nos alojamentos, na hora que a gente se reencontra novamente, a gente vai ouvindo, ah, porque você viu que eu fui lá na edital, faz daquele jeito, ir lá em casa, lá em casa na comunidade, no bairro também é assim, né? Vai trazendo essas conexões e tudo isso vai fazendo sentido, né? E não só fazendo sentido nas práticas diárias da agroecologia mesmo, do manejo, da produção, mas também na prática diária da luta, da resistência, como que as mulheres estão lidando no dia a dia com isso, né? Não só na produção, mas também nas reuniões, esses momentos de formação, né? Como que traz essas coisas, né? A luta pro dia a dia, pra nossa conversa de roda. Acho que a caravana está trazendo tudo isso de uma maneira muito maravilhosa. O que é a caravana do Cato de Ligueira? O que é a caravana do Cato de Ligueira? O que é a caravana do Cato de Ligueira? Participar da caravana agroecológica feminista foi uma experiência muito boa, foi um aprendizado pra mim que eu vou levar pra Cato de Ligueira. Eu nunca tinha vindo pra Minas Gerais e nunca tinha visto tanto pé de café. Aí, aqui, a gente conheceu a realidade dos produtores, a gente viu que a nossa luta de lá do Cato de Ligueira não é muito diferente daquilo. Muda as causas, mas a luta é a mesma. Pra mim, a caravana foi ótimo, porque pra mim, eu aprendi coisas que, assim, eu não sabia que existia, eu aprendi a vivência com outras mulheres, a vivência com a mineração e dizer não à mineração, porque a mineração destrói o planeta, né? E o conhecimento que eu tive eu vou levar pra mim a vida toda, não só coliseira, não só pra minha comunidade, mas pra minha vida toda. Essa caravana foi muito importante, porque eu vou levar um aprendizado enorme dentro de mim, porque, pra mim, a força das mulheres que eu conheci aqui não tem tamanho pra medir, não. Elas são muito fortes. Essa vinda de vocês aqui só fortalece o nosso aprendizado, né? Só fortalece a nossa caminhada. É uma caminhada que, assim como as crianças já demonstraram, a gente já venceu vários passos e a gente vai vencer todos que ainda virão. Porque a nossa fé e a nossa motivação é maior do que qualquer projeto de morte que possa vir de fora pra cá, né? A nossa motivação é maior do que qualquer projeto de morte que vai ter que ser maior do que qualquer projeto de morte. É uma caminhada que tá fazendo o nosso aprendizado, né? É uma caminhada que vai ter que ser maior do que qualquer projeto de morte. A nossa história é o povo da revolução Sempre estou aqui na luta também, nós temos as nossas dificuldades também aqui sim Como a mineradora querendo entrar na nossa região também Dentro do meu terreno tem o piquete, do meu vizinho lá em cima Ele até na época eles queriam que a gente, como é que fala? Tipo arrendar o terreno, né? Ele recebia o salário e tudo, eu não quis, nós não quisemos não A gente pensa no todo, você pensa no filho, na família toda, né? É na água, é na sua horta, no seu alimento, que você tira, tudo afeta também Mineração, lá no caso da barragem, mas você gosta da ameaça da mineração aqui, é tudo, né? O mais emocionante da caravana é o nível de compromisso das pessoas De articulação entre elas, de metodologias em todos os níveis, nos sindicatos, nas comunidades, na educação, nos adultos, nos adolescentes, nas crianças Que estão assentadas nesses movimentos brasileiros maravilhosos E daí o nível de resistência, de capacidade política Que existe e particularmente nas mulheres agricultoras Que têm superado coletivamente a condição de falta de autonomia Para ser protagonistas dessas resistências A maioria das mulheres é que fazem, fez brotar a luta contra o processo minerário aqui no município Então, a gente não acredita que a mineração vá trazer desenvolvimento para a nossa região Sendo do jeito que ela é, que é uma região com vocação para a agricultura Se tem o minério aí na terra, no solo A gente acha que ele precisa continuar aí por um tempo maior Fazendo com que dê condições de a gente produzir alimentos Porque nós não comemos minério Nós precisamos do minério? Precisa sim E nós é contra esse modelo Esse modelo predatório que tira a vida Porque o que tem aí, ele tira a vida Das pessoas Eu acho que o que mais me marcou na caravana Foi conseguir presenciar o potencial organizativo dessas mulheres Porque elas no território, elas têm uma capacidade organizativa e de leitura política Tão avançada Que a caravana foi delas Foi uma caravana do gengibre, mas foi uma caravana construída por elas Outra coisa que me marcou é a agroecologia Enquanto um processo de resistência em frente à mineração Uma das agricultoras lá de Murié falou que quando a gente chega na casa de um agricultor Para falar contra a mineração e a gente não tem uma outra opção viável É muito mais difícil ele ir contra aquele modelo predatório E aí quando a gente leva a agroecologia enquanto um processo de resistência É muito mais fácil as pessoas se envolverem tanto na agroecologia Quanto na luta contra a mineração e dos agrotóxicos Para ter um território realmente agroecológico A gente tem que ter um território livre de mineração, livre de agrotóxico A gente tem que ter um território que valorize o protagonismo das mulheres Tem que ter um território que ofereça educação no campo, de qualidade E não um território que traga essas ameaças e que negue os nossos direitos Eu digo não para a mineração, eu digo não para a opressão E eu digo não para essa negação dos nossos direitos Enquanto mulheres do campo, enquanto sujeitos do campo E eu falo por mim e pela minha comunidade Que é aqui que a gente quer viver É aqui que a gente vai viver e a gente vai resistir Por aqui a terra e o papel e a lanchada ou lápis Pois antes de aprender a ler e escrever Aprendemos a plantar e colher o de comer Aprendemos a pisar nesse chão que todos os dias dá o pão E assim começa a nossa luta pela educação Ela traz a libertação do meu poivão Ela faz cada gota de voar do meu rosto, não sem vão Só educação matou a pressão Mineração, aqui não Aonde tem mineração, tem mulheres sem luta Sem feminismo, não há tecologia Mineração, aqui não Mineração, aqui não tem mineração 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 Legenda Adriana Zanotto